Salve, salve família! Eu sou o Fred Flores e hoje chegou o Cypher PK! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino! Na moral, já aproveita e usa o code Pai do Fred na loja, esse potinho! Então bro, olha só isso que chegou na loja de itens nesse dia 22, né bro? Olha isso! Vem o Cypher PK! Que ele tem vários estilos, tem o estilo Cypher PK, sem e com a máscara. Vamos colocar a máscara... Não, vamos ser a máscara e depois a gente coloca a máscara pra ver como que fica. Daí tem o Cypher PK, energizado reativo, que a cada kill ele vai ficando assim, vai se transformando. E daí acho que tem mais uma... É. Daí tem o energizado não reativo, que ele só fica assim. E daí tem o possuído. Daí tem o... Com a máscara, né? O Cypher PK normal. O energizado reativo. Sem energizado. E possuído. Daí no PEC também vem a máscara, Maldição do Oni. O estilo, bro, ele tá bugado, entendeu? Por isso que não muda, né? Então é só isso. O estilo da mochila. Só que uma ela fica roxa e a outra ela fica vermelha. Aí, ó. É... Deve ser... Nossa, deve ser por matar, bro. É, deve ser por matar. Daí tem a picareta dele, a cimitarra do Cypher. Que também vem com o reatividade. Vamos esperar, né? Só um pouquinho pra ver como que vai ficar. Aí, ó. Nossa. Daí tem a dancinha dele também, né, bro? Ô, louco, bro. E tudo isso é por dois mil. Então, nossa. Antes da gente comprar, a gente tem que lembrar. Meu Deus. De apoiar o code P-A-I-D-O-F-R-E-D. Pai do frente na loja. Esse ponte. Então, em 3, 2, 1 e... Pá, patão do Cypher PK comprado com sucesso. Equipe, equipe, equipe. Bora pra partida. Mano, essa skin tá insana, bro. Eu curti de... Ó, louco, não tem a mãozinha aqui, ó, bro. Eu curti demais, velho. Eu amei. E deixem nos comentários se vocês gostaram, não gostaram. Se vocês amaram ou não amaram. Bora, só falta um chutinho. Boa. Bora vir aqui pra baixo, né, bro? E aqui mais pra baixo. Pega essa 12. Farma, farma, farma. Sim, farma, farma. Um louco. Olha tanto XPzinho que a gente ganhou. Vamos vir aqui pra baixo. Fazer a caçadinha. Não temos uma chave ainda, infelizmente. Bora, bora, simbora, simbora, bora, bora, simbora, 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 bora, bora. Vamos ver. Parece que eu tava escutando barulho de baú. Obviamente eu tava, né, só que... Eu não tenho a chave pra entrar no cobre. Meu Deus, meu Deus. Vai, vem, chave, vem, chave, vem, chave. E... Vem! Boa, moleque! Meu Deus! Simbora, né, família? Ih, não dá pra farmar os bagulho aqui, bro? Farma, farma. Vamos pegar os shields. Ah, não, é só fazer isso aqui. Vamos abrir só pra pegar os XP, né, que tá no início de temporada. Ó, meu Deus. Aí. Hum, boa! Abre, abre. Abre e abre. Vamos pegar isso aqui. Opa! Vamos ver aqui. Boa, tamo full. Calma, vamos organizar o nosso loot aqui. Não tem nada. Ok, pega isso aqui. E agora bora. Vamos ver onde a gente vai sair. E se a gente usar esse banheiro, a gente não vai pra lugar nenhum. Tá, eu acho que eu deixei alguma coisa de importante lá, que agora eu não tô me lembrando. Só vamos pra lá, só pra ver. Daí a gente já vai pra save. É, o cura é cura, ó. É, também só isso. Será que dá pra viajar de gosma? Viajar que eu falo... Vim pra save. Pra fenda. Tentar. Ô, louco, tá? Bora. Vamos subir lá pra cima. Pessoal, a gente vira uma gosma? Vamos vir lá pra cima. Vamos ver aqui. Essa montanha não tá na safe, infelizmente. Vamos virar uma gosminha de novo. Boa. Opa, um baúzinho level 2. Nossa, mas também não veio nada no baúzinho level 2. Também não veio nada no baú normal. Vamos ter que tirar o engosmador pra gente pegar uma ICMG, né? Que eu não quero trocar essa R. Ainda, né? Oxi, tá loucão? Tá loucão, meu? Ui, que erro. Nossa, tem dois caras. Boa. Tomar um shieldinho. E agora uso cura-cura. Vamos vazar agora, né? Ô, meu Deus. Eu quero esse ICMG só pra concluir o desafio. Vamos matar essa galinha aqui? Boa, vamos... Boa, vamos... A hora que daí a gente concluiu o desafio, daí a gente já troca de ICMG. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir o baú. Vamos abrir o baú. Ui, nossa! Meu Deus, que cara chato. Vocês estão vendo isso? E olha que eu não fiz nada. É melhor eu ir pra safe. Olha o cara atirando, bro. Que loucão. Nossa! Os caras estão me caçando muito. Tem cara aqui. Ui, da onde? Boa, matamos. Olha, não tem barulho, bro. Barulho. Preciso um escutar. Vou tomar só o xixudinho. É xixudinho. Agora a gente desliza. Ô, meu Deus. Como? Agora desliza. Corre. E se embora. Vem pra cá. Vamos subir. Vamos rilar o kitzinho aqui escondido. Só na boa. Boa. Meu Deus. Tem um carro agora passando aqui. Olha o carro ali. Não, essa doce ainda é melhor. Ainda bem que a gente conseguiu fugir agora daquele cara, velho. Boa. Sim, bora pra safe, né, bro? Formar só essa pedra aqui. Pronto, tamo full. Agora vamos parar mais essa madeira aqui. Agora a gente tem a shockwave pra gente conseguir vazar. Boa, boa, boa. Meu Deus, os caras tão se curando, bro. Será que esses animais aqui contam na missão de caçar diferentes animais? Conta. Vamos vim pra... Nossa, a gente tem que ir pra safe agora. Não dá pra passar ali na casinha, não. Simbora! Corre, 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 corre. Pusse, tá aí, pusse, clã, pusse, fosse. Eu sei, é muito antigo esse meme, mas... Boa, escala aqui. Boa, desliza. Olha pros lados pra ver se não tem alguém. Né, bro? Muito medo, tá ligado, meu? Nossa, parece que a barra de estamina tá maior. Olha, ela tá com pouca... Não, é só bug visual mesmo. Olha isso, ela tá descendo muito devagar, mas pu... Entendeu? Ela tá descendo muito devagar, só que também não mudou nada. Então, elas por elas. Vamos fazer nossa basezinha aqui em cima. Bem simples mesmo, ainda de madeira. Só pra gente ficar um pouquinho aqui, né? Segunda save, já tem 13 jogadores restantes na partida. Nossa, olha essa mochila, meu. Vamos ver a picareta. Nossa, olha essa picareta. Acho que só falta só mais uma... Uma eliminação. Oh, meu Deus, minha cabeça! Vamos ver... Vamos ver... Tá, a gente tá proximozinho da save. Olha o nariz do cara, meu. Que nariz gudo, bro. Olha as mãezinhas, pedi-ti-ti, cara. Quando eu falo, tipo... Coisa que vocês não estão conseguindo ver, é coisa da minha mente mesmo, tipo... Eu criei uma imagem... Tipo, tá tendo uma sombrazinha ali, normal. E daí eu imagino que é uma mão, sabe? Tem o formato de uma mão, só que difícil das pessoas... Não consigo explicar, mas se vocês não perceberem... Relaxa, só coisa da minha cabeça. Desliza. Agora bora ali pra aquela moitinha. Vê nada por aqui, ainda bem. Não, não vamos pra essa moitinha aqui não, bro. Porque ela tá muito ali na ponte, é... É... Olha o javalezinho. Matamos, boa. Bora ali pra aquela moita. Isso sim. Vamos ver aqui os desafios. Arrombi uma porta e eu esqueci de passar em torres tortas, hein. Dirija vários tipos. Se acerte oponentes enquanto desliza. Ok, né, bro? Não dá pra concluir metade deles, mas... Fazer o quê? Vamos ver aqui... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... É, bro, o uso que tem cara pra lá. Vamos esperar, safe. Vamos esperar, safe. Vamos fazer essa dancinha aqui, ó. Ela é móvel? É móvel. E faz essa outra dancinha aqui. Leão é... Ui, o poder verde da menina. Vamos ver se tem cara por aqui. Mano, os caras estão morrendo muito rápido. É uma gosma? É uma gosma, bro. Eu acho que ele não sabe que as pessoas conseguem... Ah, não. Não é uma gosma, não. É um... Javali cromado. Eu tava achando que era uma gosma. Oxi, tem cara pra cá? Nossa, olha da onde que o surdo pegou, bro. Olha o carinha ali. Olha o carinha ali. Inspira... Ui, é o momento certo pra dar o tiro. Olha o carinha ali, olha o carinha ali. Vai ficar parado, fica parado. Não, não quer ficar parado. É bel de ele. Vamos esperar manter a calma. É sempre muito bom. Será que os três estão ali, bro? Não, calma. É os três. Não, o três tá ali, ó. Um, dois, três ali. Give me, give me, give me over. Vamos esperar pra dar game over nesses caras, bro. Olha o cara ali. Vamos esperar ele se intrometer ali, né, na briga. Daí a gente vai lá e se intromete. E daí a gente tenta ganhar, né, bro? Vixe. Simbora agora tem... Oh, meu Deus do... Eu acho que é a gente que vai dar game over na gente mesmo. Tá bom que ele acertou esse tiro. Tá loucão? Tá chapadão no house, né, bro? Nossa, o cara pegou o raid. Ah, tá bom que ele acertou esse tiro. Ui, que erro. Boa, conseguimos relar mais um chutinho. Ui. Ui. Meu Deus do céu. E é só mais um chutinho que vai. Pior que eu tô contra safe, bro. Ah, tá bom. Aham, não, claro. Sim, não. Ele roubou essa parede. Olha, lindo, lindo. Lindo demais, bro. Não entendi como que ele roubou essa parede. Ele deu dois cliques e roubou? É isso? Não entendi. Eu tava ali todo momento só segurando o botão. Não. Parabéns aí pra esse cara. Então, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau.